O que será que está acontecendo? Eu não consigo entender Talvez você esteja me aprontando E eu aqui me acabando De saudade de você O que será que deu seu telefone? Eu digo pra você e você nem liga Se não atende então me desespere Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida? Não, não pode ser Não posso acreditar Se era tudo mentira Que me diz o seu olhar Não, não pode ser Estou de cabeça tonta Não passa do amor um jogo De faz e conta O que será que deu seu telefone? Eu ligo pra você e você nem liga Se não atende então me desespere Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida? Não, não pode ser Não posso acreditar Se era tudo mentira Se era tudo mentira Que me diz o seu olhar Não, não pode ser Estou de cabeça tonta Não passa do amor um jogo De faz e conta Não, não pode ser Não, não pode ser Não posso acreditar Se era tudo mentira Se era tudo mentira Que me diz o seu olhar Não, não pode ser Estou de cabeça tonta Não passa do amor um jogo De faz e conta Estou de cabeça tonta